Hoje, na nossa rubrica de entrevistas, temos a Diana Gomes, uma futebolista do Sporting Clube de Braga, que tem ligações aqui à região do Valde Sousa, onde começou a dar os primeiros toques na bola, ainda nos escalões de formação. Diana foi recentemente, a equipa que representa, a camisola que representa, conquistou a Taça de Portugal e Diana tem um papel importante na equipa e tem também um longo percurso com várias internacionalizações no futebol feminino. Diana, antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a eu pelo convite. É bem é que conhecermos aqui um bocadinho mais a Diana, o seu percurso e estes feitos conquistados e estas internacionalizações. O futebol foi sempre uma paixão, foi sempre o caminho que quis seguir. Sim, sim, desde pequenina lembro perfeitamente que sempre disse à minha mãe que o meu sonho era ser jogadora de futebol e, claro, trabalhei para que os meus sonhos se concretizassem e aos poucos, aos poucos, vou vendo o realizar de alguns sonhos. Como é que apareceu esse sonho? Tinha alguma influência, alguém ligado ao mundo de futebol que elevasse a querer ser jogadora? Não, não, por acaso não tinha ninguém que fosse ligado ao futebol, simplesmente tinha dois irmãos, tenho dois irmãos mais velhos e lembro perfeitamente que vinha cá para fora, para a rua, jogar futebol com eles, até me chamavam de Maria Moça, na altura Maria Rapaz. sempre gostei de andar com os meus irmãos e sempre que pudesse estava só para jogar futebol com eles, sempre foi o meu sonho desde pequenina e acho que o bichinho já vinha dentro da barriga da minha mãe, que a minha mãe já dizia que eu dava muitos puta pés dentro da barriga. E a família aceitou, quando disse que queria ser jogadora de futebol, a família aceitou, não preferia que tivesse sido outra coisa qualquer, aceitou-lhe o apoio que necessitou no início da carreira? Sim, sim, na altura a minha mãe torceu um bocado assim o nariz, mas desde sempre que eu disse que gostava de ser jogadora de futebol, sempre foi o meu sonho e a minha mãe acabou por aceitar e o meu pai sempre me apoiou e a minha mãe acabou também por me apoiar e hoje é sem dúvida, os meus maiores apoios são os meus pais. Estamos a falar de futebol, começou nas escalões de formação, depois passou para o futebol profissional, sentiu alguma discriminação quando começou a jogar futebol? Futebol é uma modalidade muito mais masculina do que feminina, são muito mais as equipas masculinas do que femininas de futebol. Sentiu algum entrave no início da carreira? Não, não, até quando eu comecei a jogar futebol na formação foi no Leões da Citânia e até foi com uns rapazes, comecei nos escolinhas, estive durante duas épocas, três épocas corrijo, no Leões da Citânia e mesmo os rapazes que jogavam comigo sempre me apoiaram, sempre me olharam para mim com respeito, sempre me respeitaram em tudo e a nível quando nós íamos jogar fora, o público em si dizia, ele é ali uma menina, mas nunca ouvi nenhuma crítica nem nada. Depois fui para o Fria Mundo, já comecei a ser federada a nível de futebol e nunca uma pessoa sabe perfeitamente que há as diferenças entre o futebol feminino e o masculino, mas nós jogadores e nós mulheres temos que lutar por isso para que a diferença seja cada vez menor. Porquê que acha que existem menos equipas, menos mulheres a querer jogar futebol? Porque acho que também é um bocado relacionado com o futebol é só para homens, não, o futebol é para os dois géneros, é para o feminino e para o masculino. E acho que os pais, às vezes também têm uma influência, se uma, neste caso a filha quer ser jogadora, às vezes os pais até têm influência e dizer, ai não, isso é para meninos. Não, eu acho que os pais devem apoiar e se a menina tem o mesmo sonho de ser jogadora de futebol e gosta de jogar futebol, em que modalidade for, seja cantora, seja o que for, quer que quer que sejam, acho que os pais devem apoiar de uma forma extraordinária, neste caso a filha, para que os sonhos sejam concretizados, seja a jogar futebol, seja a outra modalidade que for. Acha que é uma questão de sociedade, então? A sociedade é que não está preparada para o futebol feminino? Sim, acho que também tem a ver, mas acho que agora a sociedade já começa a aceitar mais, já começa a haver mais meninas a jogar futebol, temos cada vez mais as meninas a jogar futebol, e acho que a sociedade vai acabar por começar a aceitar ainda mais. Acha que se dá a mesma importância ao futebol masculino e ao feminino, em diferentes níveis, nomeadamente a nível de público, de adesão aos jogos, acha que se dá a mesma importância? É um bocado diferente, a nível de público, nós sabemos perfeitamente que não temos tanto público como o masculino tem, mas dia após dia temos mostrado que nós conseguimos fazer o mesmo jogo que os masculinos faz e que vale a pena ver o futebol feminino, que vale a pena vir ao estádio para apoiar as meninas, e eu, como já disse, nós estamos a trabalhar todos os dias para que o futebol feminino consiga igualdar o futebol masculino e que não haja tanta diferença. A Diana já fez muitas internacionalizações, o último número que eu tinha ali eram 65, não sei se já houve mais depois dessas. Não, não, é 65. Muito bem. Fez 65 internacionalizações, foram importantes para a sua carreira, para o seu percurso? O que é que elas lhe trouxeram? Qual foi o momento que mais a marcou nestas internacionalizações? O momento que mais me marcou foi quando fui ao Copenato da Europa pela Seleção A, o europeu em 2017, acho que foi em 2017, e as internacionalizações é um momento onde eu vejo concretizados os meus sonhos, que foi chegar à Seleção A e consegui, e neste momento tenho 65 representações pela Seleção Nacional, e acho que é algo que toda a gente que é jogador de futebol gosta de chegar, é chegar à Seleção, jogar e ver os sonhos de a serem realizados. Qual é a diferença, qual é o sentimento, qual é a diferença de sentimento entre jogar pelo seu clube ou jogar na Seleção? Jogar pelo meu clube estou a representar, neste caso, todos os adeptos que são bracarenses, e jogar pela Seleção estou a representar uma nação, estou a representar 11 milhões de pessoas, e acho que toda a gente que é portuguesa apoia a Seleção, e é algo que é um momento, é um orgulho mesmo representar a Seleção Nacional. Estas últimas conquistas, nomeadamente a Taça de Portugal e o título de campeã nacional no ano passado, foram dos momentos mais marcantes deste percurso? Sim, claro, acho que todos os troféus que recebia até hoje são sempre marcantes. ser campeã nacional é algo fora de... é mesmo uma sensação única de... sou campeã nacional, sou... é algo que não dá-me para explicar, é mesmo um orgulho, e sabemos perfeitamente que a Taça de Portugal é uma taça que todas as equipas gostam de ganhar, é uma taça bonita, é representar Portugal, é a Taça de Portugal. e claro, a primeira vez, a primeira conquista da Taça de Portugal foi algo muito bom e que no futuro quero conquistar mais. Neste percurso de futebol profissional, quais foram as maiores dificuldades que sentiu? É... querer estar com os meus amigos e não poder, querer estar com a minha família e não poder, ter abdicado muita coisa para... para o meu trabalho, que é o meu trabalho é ser jogador de futebol... é... termos treinos que são muito exigentes, que tem que ser, né? É... não sei... é... nós abdicámos de muita coisa porque as pessoas têm uma realidade diferente e só quem está cá adianta é que sabe os sacrifícios que nós fazemos. Muitas pessoas falam, ai, vida boa, vida de jogadora... sim, nós temos uma vida boa, é verdade, mas abdicámos de muita coisa, não temos fim de semanas, não temos a nossa família por perto, por vezes, queríamos fazer certas coisas ao fim de semana e não podemos fazer porque temos que descansar para estar prontas para o jogo. Temos as suas coisas boas e 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 os sacrifícios que eu fiz até agora estão a ser recompensados e espero no futuro ter ainda mais... todo o sacrifício que eu tenho feito até agora ser recompensado. O futuro... por onde é que veio o futuro? Que sonhos é que gostaria ainda de concretizar enquanto jogadora de futebol? Gostava... espero continuar a ser chamada a seleção nacional e gostava de participar nos grandes palcos europeus que é na Liga dos Campeões e a nível de equipas, obviamente que acho que acho que é o sonho de qualquer jogadora é chegar mais longe possível na carreira e é isso que eu quero no futuro, é chegar mais longe onde eu possa ir na carreira e participar nos grandes palcos europeus, é isso. E quando o futuro não for o ser jogadora de futebol? Que futuro poderá ser esse? Por acaso ainda não pensei nisso. Acho que também sou um bocado nova, mas acho que já devia começar a pensar um bocado no meu futuro depois de futebol. Mas acho que ainda tenho muito ano pela frente e acho que no futuro vou pensar nisso para que quando acabar o futebol tenha uma profissão boa. Treinadora de futebol? Pode ser uma hipótese. Tem raízes aqui na região, no Conselho de Passos de Ferreira concretamente, no Citânia de Sanfins, o que é que recorda desses tempos que passou lá? Era mais miúda, mais novinha, mas... Sim, recordo-me de jogar à bola na rua com os amigos, recordo-me de chegar da escola, a minha mãe já ter a mochila pronta, pegar no lanche e ir rapidamente para o campo a pé, porque nessa altura a minha mãe não tinha carro e o meu pai estava a trabalhar até tarde, então a minha mãe vinha comigo, íamos a pé até ao campo, treinava, fazia as minhas coisinhas e depois vinha para casa, jantar e assim, para depois no outro dia outra vez para a escola. Então, apesar de ser no início, de ainda estar na formação, começou logo com algum sacrifício? Sim, claro. Houve sempre sacrifícios para o meu percurso e não me arrependo dos sacrifícios que fiz, porque vejo que estão a ser recompensados e é um orgulho que sinto por isso. Entretanto, passa para o Friamundo. É no Friamundo que dá o salto para o futebol profissional? Sim, é no Friamundo que dou... não me esqueço do que o Leões da Citânia fez por mim, deu-me a formação, deu-me as partes principais para eu ser ainda melhor. Depois fui para o Friamundo, tive quatro épocas no Friamundo e o Friamundo também foi um grande clube que me ajudou a crescer, a evoluir como pessoa e como jogadora. Depois tive a proposta do Baladares e foi aí o meu primeiro ano profissional. Também fiz muitos sacrifícios no Baladares, acho que foi o ano onde fiz mais sacrifícios, mas valeu a pena e adorei também estar nos clubes que tive até agora. Mas o Baladares acho que foi a equipa que me marcou mais e só tive lá uma época. E depois vim para o Braga, onde também sou profissional e já fiquei à quarta época. O Baladares marcou a mais porquê? Porque não sei se foi por dar... de ver o meu crescimento e dar o primeiro... Foi no Baladares que eu dei... foi a primeira vez chamada à seleção A, foi no Baladares. Foi no Baladares que eu fiz uma época espetacular, onde ganhei o meu primeiro título, que foi a Supertaça. E foi onde eu dei o salto, onde me ajudaram a crescer ainda mais para dar o salto e para chegar onde estou hoje. Com os colegas de equipa, quando uma atleta dá este salto, quando é chamada para representar a seleção nacional, como é que funciona a equipa internamente? Sente-se apoiada? Sente que alguma rivalidade, mesmo que saudável, não se coloque assim em causa? Mas sente-se o apoio da equipa? As pessoas percebem que não é só a atleta, mas também o clube que vai representar? Sim. Por acaso, a rivalidade não sinto dentro da equipa. Sinto mesmo só apoio. Apoio-nos as pessoas que são chamadas a seleção, somos muito apoiadas e dão-nos mesmo muita força. Até quando não estamos em estágio, estão sempre a mandar mensagem, a perguntar como é que está a correr e exigir sempre força para que consigamos representar bem, neste caso, o Braga. Agora em fase de pandemia, também tem os jogos sem público. Tem sido mais difícil de jogar e de competir nesta fase? Sim, eu acho que o público é o futebol, é o que dá a força no futebol. Se nós sair no público, jogámos, mas não é a mesma coisa. Nós jogámos para o público e devido a esta pandemia não é permitido termos para já público. E claro, nós quando entrámos dentro de campo não vemos ninguém, mas estamos sempre lá para lutar e para fazer o melhor, para dar alegrias aos nossos adeptos que estejam em casa ou estejam lá presentes. Muito bem, Diana. Obrigada. Correu muito bem. Obrigada pela disponibilidade. Parabéns pelo percurso e pelas conquistas e continuo. Obrigada por ter convido. Foi um prazer. Obrigada, Diana. Tudo bom para si. Obrigada.